Sua noite ainda melhor, após um ano de espera, ela está de volta. A festa fantasia que se destacou em suas duas edições, retorna para trazer pra você um mundo totalmente desconhecido. Vem aí, House Fantasia. House Fantasia, dia 26 de janeiro, espaço Panacea, o Moura Iná, com os maiores estendentes da House Music, e o mais novo em consagrado projeto de House Love. E pra sua noite ficar ainda melhor, de Diego e Zoniver, e de Hector, no Jade Life, House Fantasia. Sábado, dia 26 de janeiro, espaço Panacea, simplesmente imperdível.